Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A situação nos presídios do país é tema de uma série de reuniões aqui em Brasília. Hoje pela manhã, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se reuniu com os secretários de segurança dos estados. A repórter Paola de Hort acompanha esse assunto lá no Ministério da Justiça e tem mais informações para a gente. Oi, Paola. Oi, Leandro. Olha, Leandro, essa reunião começou por volta das 10 horas, então já são duas horas de reunião no Salão Negro aqui do Ministério da Justiça. A ideia é debater medidas imediatas para o sistema penitenciário brasileiro e também a implementação do Plano Nacional de Segurança, aquele plano que foi lançado no dia 6 de janeiro, sobretudo os núcleos de inteligência policial. Serão 27 núcleos, mas já foi informado que primeiramente serão três núcleos instalados nos estados de Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe. Também está sendo debatido o cronograma de execução dos recursos que foram liberados pelo governo federal no final do ano passado. O governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, esteve aqui com os jornalistas logo antes da reunião e falou sobre a parceria com o governo federal. Vamos ouvi-lo. É hora de enfrentamento, hora do apoio, essa parceria da união, ela é fundamental com os estados. Eu acho que o presidente tem que estar no caminho certo, dar esse apoio aos estados, melhorar a questão prisional, aumentar o número de vagas e ter uma política pública nacional. O que eu pedi ao ministro Tiago Moraes foi uma divisão especial da Força Nacional, que é uma elite da Força Nacional, para casas extremas, como é o caso do Rio Grande do Norte. Pedi o avião para buscar esses presos e pedi uma colaboração técnica. Desde sexta-feira, quando começou essa rebelião, que eu fiquei no diário permanente com o ministro Tiago Moraes. Ele foi bastante solidário, depois falei com o presidente Temer no domingo de manhã, ele disse que estava à disposição, convidou para a Via Brasília para participar da reunião amanhã e disse que o governo federal vai colaborar com o Rio Grande do Norte. Eu sou testemunha da boa vontade aqui do governo federal e do meu estado. Logo depois dessa reunião com os secretários de segurança, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, vai conceder uma entrevista coletiva para os jornalistas, ainda aqui no ministério. E depois ele segue para o Palácio do Planalto, onde ele tem uma reunião com o presidente da República, Michel Temer. Volto com você, Leandro. Ok, Paula. Obrigado pelas suas informações. E do Ministério da Justiça, a gente vai para o Palácio do Planalto para saber as informações sobre essa reunião da equipe de segurança do governo. A repórter Thaisa Dias está acompanhando esse assunto. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. Essa reunião sobre segurança pública aqui no Palácio do Planalto começa daqui a pouco e vai ser comandada pelo presidente Michel Temer. Também vão participar os ministros da Justiça, da Defesa, das Relações Exteriores, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, além dos comandantes das Forças Armadas e do diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Leandro. Agora, Thaisa, o presidente também falou sobre geração de emprego, não é isso? Exatamente, Leandro. Ele falou sobre geração de emprego numa entrevista à agência de notícias Reuters. Ele afirmou que é prioridade do governo fazer com que o país consiga retomar a capacidade de geração de empregos. Ele também citou os números recentes da economia. Vamos ouvi-lo. Há tempos atrás, pouco antes do meu governo, a inflação no Brasil era prevista para 2016 em 10,7, 10,70. E nós alcançamos o final do ano dentro da meta, ou seja, com 6,29. O teto da meta era 6,5, 6,50. Por outro lado, os juros estão caindo no Brasil. Primeiro 0,50, agora 0,75, exata e precisamente em função da queda da inflação. Nós pensamos que a partir do segundo semestre, ou meados do segundo semestre, o desemprego já comece a diminuir e o crescimento venha de uma vez. Se ao cabo de dois anos o Brasil estiver nos trilhos, nos trilhos significa nos trilhos econômicos, nos trilhos éticos, nos trilhos morais. O próximo governo que vier vai encontrar um país arrumado para fazê-lo crescer cada vez mais. E o Ministério da Educação liberou mais de 300 milhões de reais para a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES. Parte dos recursos vai para o pagamento de bolsas de estudo. O repórter Leonardo Meira foi conhecer em São Paulo uma pesquisa desenvolvida por brasileiros apoiados pela CAPES, que deve facilitar o tratamento de doenças neurológicas e psiquiátricas. Alzheimer, Parkinson, depressão. Doenças que têm em comum alguma falha no sistema de transmissão de informações entre os neurônios. A terapia atual tem efeitos limitados, mas um estudo de pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, sugere que o uso de medicamentos para tratar pressão alta pode reduzir a incidência ou combater essas doenças. Então agora a gente usaria o mesmo medicamento para uma outra finalidade, que é para tratar essas doenças, como por exemplo o mal de Alzheimer, Parkinson, depressão. Imagine que você precisa tomar antipertensivo todos os dias, só que aí ao invés de diminuir, o medicamento acaba aumentando os níveis de pressão arterial. Tem alguma coisa de errado nessa história, né? Na medicina, o nome disso é paradoxo de cálcio. E graças a essa dupla de pesquisadores brasileiros, hoje dá para entender melhor por que isso ocorre. Como os medicamentos para reduzir a pressão arterial agem bloqueando o canal de cálcio, a ciência ainda não tinha conseguido explicar por que, dependendo da dose do remédio, algumas pessoas relatavam aumento na pressão. O Leandro descobriu que os antipertensivos, apesar de bloquearem o cálcio, estimulam a liberação de outro tipo de mensageiro celular, o AMP cíclico, que pode ajudar no tratamento das doenças neurológicas e psiquiátricas. Eu aumento a liberação, então aí melhora a terapia medicamentosa. Então eu poderia tanto associar os medicamentos atuais com o bloqueador de cana de cálcio, ou usá-lo sozinho. A pesquisa virou até livro. A obra não apenas chamou a atenção da comunidade científica internacional, como também ficou entre as mais vendidas num dos principais sites de vendas de livros do mundo. Nós estamos tendo uma resposta da comunidade científica bastante importante e bastante convidativa à continuidade do estudo. A pesquisa teve o apoio financeiro da Capes, que coordena a pós-graduação no Brasil. Em todo o país, são mais de 100 mil pesquisadores que recebem bolsas da instituição. Só no ano passado, o orçamento foi de 5 bilhões e 900 milhões de reais. A maior parte do recurso foi para financiar pesquisas. Para cursos de mestrado, a bolsa é no valor de 1.500 reais. Já para doutorado, é de 2.200 reais. Os desafios do setor incluem o pouco interesse da iniciativa privada no patrocínio à pesquisa nacional e aumentar a divulgação da importância dos estudos das universidades para toda a sociedade. Investir mais na pesquisa científica, tecnológica, na inovação, que não são problemas para o país, são soluções, eles que trazem soluções. Nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho